Alô, alô Cês tão me ouvindo? Cês tavam não me ouvindo antes? Não, tá ouvindo sim Eu acho que deu um negócio aqui na internet E sim, irmão, perca a sua vida Ah, é que eu estranhei Por que me tirou? Peraí, no final que o jogo perdeu não, não ganhou? Ah, eu não Eu fui o cara que Sobreviveu até o final Ah, quem era só tem que sair Enquanto o outro Perdeu duas vidas Ah, então é o Wang que tem que sair É É quem fica em último do time, né? É, eu penso que Quem morre primeiro Se a pessoa Morre primeiro e rouba a vida E depois a outra morre, e aí? Aí a outra Pessoa perdeu a Entrou na... Na arena Pegou mais Agora dá pra ter a rotação na mais dele Agora... Ah, ok, eu posso... Ok Bora ver se eu calmo Vou de Cláudio Vou de Cláudio Ah, foi mesmo Gente, Zelda Dito e Feito Alguém gosta muito dessa É, acho que se mudar até agora Nem é que eu adoro essa fase É, cuidado que quando você vai mudar O povo joga sem você É, é por isso que eu não saio do Wing É Qual a fase errando enquanto A personagem errando também Não, eu consegui fazer o que eu... Eu fiquei um tempo Tentando fazer Eu consegui usar o grapple hook Num cara que tava numa nave E consegui derrubar ele É legal É, tem um achievement É Você tá gostando mesmo do Halo Legal Sim, eu tenho... Eu tenho jogado bastante Aquele sozinho Eu só... Ligo, jogo umas partidinhas E para Aí o tempo foi fácil de novo Ele é muito bom Esse Halo tá muito bom Foi mal Luan Ué Luan O que é? Eu fui comprar um negócio do instantâneo Aqui eu consegui comprar algumas coisas Aí... Chegou uma certa parte falou Você não pode trocar pontos por esse item Ou se você não possui o jogo associado Ainda não jogou por 2-0 Mas eu não vou conseguir comprar Não tem jogo É, então Eu consigo comprar algumas coisas Agora eu não consigo mais Oxi, eu só comprei uma lata só Essa única coisa Mas deixou o jogo A gente deixou É, é bizarro, mano O tamanho Cara, a pessoa que mais me bateu até agora foi o Luan Tem moto nisso aí Tem moto nisso aí Eita, que teleporte bom Que massa Fibre Mesmo weh Boa 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 JP, você é um cara de cultura, você tem visto o Gavião Arqueiro? Sim, tenho visto. O que que tá achando? Sim, tô achando legal, tô achando divertido. Esse último episódio foi muito legal. Foi tudo que eu queria que eles fizessem com o Gavião Arqueiro desde que ele começou a aparecer. Pois é, demorou quase 10 anos, mas ele tá podendo ser o Gavião Arqueiro agora. É tipo... no Vingadores... no... no Vingadores... no primeiro Vingadores ele até tem um pouquinho disso, mas depois ele meio que foi apagado. Eu sempre gostei do personagem, mas eu achei que ele teve um pouco mais destaque lá depois do Era de Ultron. No primeiro, eu achei que ele passou mais do filme com o cérebro lavado, né? Ah, sim. Valeu! Ele não aconteceu muito depois, mas eu gostei das aparições dele, né? Só que tá podendo ter destaque. Ops! 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 Ele fica com a mente lavada lá, mas nos 5 minutos que ele fica sem, ele tá com o Gavião Arqueiro lá e eu acho legal. Ah, eu achei bem legal a cena no começo que mostra a perspectiva dela vendendo de longe no primeiro filme. É, sim. Porra, Lu. Tava vencido. Eu me matei, eu me matei sabendo que você ia ganhar. Aham. Me matei por querer. Só porque eu tinha fé. Ah, essa série já tem o Mephisto dela, né? Que é o rei do crime. Ah, é. Sim, sim. Não, o tio dela com certeza é o Mephisto. Como sabemos. Sim, óbvio. Mas, pior que... Não sei se... Sai uma notícia aí. Notícia não no negócio. Porque a Venturek falou que... Ele falou que se tiver Demolidor no MCU, ele vai ser interpretado pelo Charlie Cox, que fez ele na série. Delícia. Por favor. E aí, como é que funciona? Eu só... Sento e aí... Espera alguma outra vez. Não, pode ir. Pode entrar. Ah, ah. Tem que... Calma que eu vou... Ah, ok. Pronto. Ok, eu tô com o Luan. Bora, JP. Você joga de quem, JP? Eu... Eu normalmente... Eu não tenho main, não. Normalmente quando eu vou... Eu jogo mais main, normalmente é com o Banjo ou com o Sephiroth, mas... Mas essas partidas aqui, eu normalmente só jogo com qualquer um. Sephiroth... Eu não tenho ansiedade de mim no meu appel. Olha só. Tu... Ta foundation! Assistiu dry, eu não faço Meinung, não faço medicina de cáps hotel. É assim a partir Bertrand moral, isso é por... Tizi collections. Tens lá. Tens lá. an nho. Uh! Tens lá. Tchau.